Aquele momento em que você se dá conta que já está falando em inglês. No CCAA, quando você vê, you are speaking. Um banho de felicidade. A noite dessa segunda-feira foi de chuva em Patos. Depois de meses de muito calor, ela veio para amenizar as altas temperaturas que vem castigando nas últimas semanas. Mesmo discreta, a água foi suficiente para animar a todos. Baixou muito o calor daquele Patos, que está fazendo muito calor. E é mais uma esperança para o ano, né? Uma esperança, se Deus quiser, tudo que determina é ele, poderá vir um bom inverno. Muito boa. Lá mesmo, no sítio, a gente mora no Mucama, foi maravilhosa. Diminuiu a... estava muito quente, diminuiu a temperatura, esfriou mais e os matos vão enramar, se Deus quiser, para o Natal. Lá está uma seca grande, grande mesmo. Renovou as esperanças de um bom inverno para o próximo ano? Foi, renovou. Foi impressionante a quantidade de água que caiu na noite de ontem. Bom que diminuiu a temperatura, né? É, vai ajudar muito, né? Porque baixa a poeira, a temperatura caiu. Acho que foi excelente o que aconteceu ontem aqui. Maravilhosa, né? O calorzão estava grande, chuvinha amenizou mais. Ótimo, que continue todos os dias. Em alguns bairros choveu um pouco mais. No bairro Liberdade, próximo à UPA, a chuva chegou a quase 35 milímetros. Já em outros, como no Belo Horizonte, o registro foi de 22 milímetros. Nas redes sociais, a chuva foi registrada por muita gente. A previsão para os próximos dias é de tempo nublado e mais chuvas na capital do sertão. Então, sempre a que venha mais e vamos continuar agradecendo a Deus pelos bons momentos, né? Boa chuvinha. E assim a gente chega lá, com fé em Deus. Gente, primeiro dia em Napaiote. Eu estava na distração, senhoras e senhores. Desculpa, senhor. Nós fomos um pouco distrações. Aquele momento em que você se dá conta que já está falando inglês. No CCAA, quando você vê, you are speaking.